Rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos, estamos aí com mais um vídeo do nosso canal do YouTube e hoje rapaziada estamos aí com esse lindo e belo HB20, ano de fabricação 2016, modelo 2016 também. Pessoal lembrando, esse HB20 ele é a versão Comfort, esse carro ele é 1.03 3 cilindros, esse carro pessoal, a gente vem falando comigo já em torno de um mês para poder fazer um orçamento e fazer um projeto da hora, ele deixou o carro pessoal hoje, segunda-feira, bem cedinho aqui na loja a gente já envelopou embaixo dessa calha de chuva toda de Black Piano e por cima do envelopamento a calha de chuva da marca TG Poli. Além disso pessoal, esse carro ainda teve antena Shark Tubarão que é essa daqui em Black Piano e teve também um blocador de combustível com dois botões, né? Que é um sistema de segurança aí, se caso Deus livre o carro for roubado, né? O carro daqui a um minuto e meio ele morre, não pega mais, só se apertar o botão. Só que esse vídeo pessoal não é nem relacionado aos projetos aqui na loja. Esse vídeo é para vocês poderem ver como que vai ficar o aerofólio de fibra de vidro e o difusor de para-choque. Pessoal, hoje o carro está cru. A traseira dele é essa aqui, reparem, está tudo originalzinho, ó. Aqui na verdade o original não é nenhum aerofólio, é um acabamento superior dessa tampa traseira. Isso daqui não é considerado aerofólio, é só um acabamento. Porém, pessoal, hoje vai ser instalado o aerofólio ele vai ficar um pouquinho para fora e ele vai ser bonito brilhante. O aerofólio do modelo do HB20R-Spec que é o modelo esportivo, né? Aqui também, pessoal, original, ó. Esse é o para-choque. Aqui embaixo dele é assim. Só que vai receber um spoiler, o difusor de para-choque lá embaixo também. Então, pessoal, o carro hoje está básico, está cru. Mas com o difusor de para-choque e o aerofólio vai dar uma esportividade para a traseira do carro, né? Então a gente vai com o carro até lá para poder fazer a instalação desses dois acessórios. Lembrando, você que é de outro estado, quer aerofólio, quer difusor de para-choque, quer saia lateral, pessoal, tem tudo. É só chamar aí, a gente também envia, tá? É só chamar aí, conversar comigo. Vocês vão conversar comigo mesmo. O telefone está lá na descrição. Agora, vamos chegar lá e vamos ver como é que vai ficar essa transformação, né? Vamos lá! Versace on my wrist, baby, make-a-wish You could tell you're Rory, but you can't afford my outfit Versace on my wrist, baby, make-a-wish You could tell you're Rory, but you can't afford my outfit Versace on my wrist, baby, make-a-wish You could tell you're Rory, but you can't afford my outfit Versace on my wrist, baby, make-a-wish É isso aí, rapaziada Então, HB20 finalizado Olha que diferença De como está o carro agora E de como estava antes A gente mostrou para vocês aí o carro cru Com o acabamento da tampa traseira branca E aqui, sem difusor de para-choque Olha agora Com o difusor instalado Olha o acabamento aqui bonito Parece até que É um produto original do carro, né pessoal Fica sob medida, tudo bonitinho É um difusor de para-choque gabaritado para o HB20 Feito sob medida para ele Então ficou bem legal Com uma esportividade a mais para o carro Olha a traseira que bonito Tem a saída de escapes aqui Decorativo Elas são acinzentadas Mas o difusor de para-choque em si É preto brilhante O famoso Black Pia Bom pessoal, aerofone Modelo do HB20 R-Spec A gente tem dois modelos aí para HB20 Você que ficou interessado nesse Chama a gente E você que quer ver como que é o outro Chama a gente no WhatsApp Então também sob medida Tudo bonitinho Olha aqui, o brake light não perde Faz o corte certinho E aqui também Bonito, né pessoal? Ficou diferente, né? Então é isso aí Agora o aerofone combinando com a antena Shark Ficou bem legal Então você que tem um HB20 Seja ele 2012, 2013, 2014 Até 2019, pessoal A gente tem aerofone para esse carro Tem difusor de para-choque Tem saias laterais Se você tem um HB20 de 2012 a 2015 Tem até o bigodinho frontal Então, para esse 16 até 19 Não tem o bigodinho Mas do 12 ao 15 tem Então é isso Se você curtiu o vídeo Deixe seu like Se você quer orçamento Chama lá no WhatsApp A gente faz envio também E também faz instalação É nóis família Obrigado a todos Música Legenda Adriana Zanotto